E aí, Jamboc Negro, decolo às 14h30. Prossiga agora para a escolta do Força Aérea Número 1. Defesa Aérea do Jamboc Negro, solicita autorização para o Luno Supersônico. Ok, autorizado. Força Aérea Número 1, então, na sua posição de 10 horas, a 250 milhas. Aérea do Jamboc Negro, estamos aproximando pela sua posição. Estamos pousando aqui em Manaus, um grande encontro aqui na Suframa, uma escola militar também da nossa Polícia Militar. E descendo, aqui ó, a nossa esquerda, estamos sendo exportados pelo Esquadrão Pacal, aqui de Manaus. Um forte abraço a toda a nossa querida aeronáutica. O Brasil é nosso, a Amazônia é nossa. São de 4 horas. Ok, ciente visual. Defesa Aérea, Força Aérea Número 1. Conseguindo para o curso, conforme a instrução.